O Teatro Municipal Pascoal Carlos Magno exibiu ontem o filme O Homem que Copiava. O longa foi adaptado para que pessoas com deficiência visual e auditiva também pudessem aproveitar tudo que o cinema tem a oferecer. O Festival de Cinema Acessível foi pensado para que todas as pessoas aproveitem ao máximo o cinema. Um dos coordenadores e idealizadores do projeto é o Rafael. Ele tem baixa visão. Para ele, assim como para outras pessoas com deficiência visual, a audiodescrição faz com que o filme seja entendido de forma mais completa. O projeto começou no banco onde ele trabalha. André ajeita a mochila nas costas, abre a porta e entra na loja Silvia. Ela está de costas, arrumando prateleiras. Silvia? Vira-se. Tem um ar surpreendido. Tá lembrada de mim? Todo filme com a tecnologia assistiva integrada, que tem legenda explicativa, janela de livros e audiodescrição, pôde exercitar isso com seus colaboradores. Foi então feito um espaço com pessoas com e sem deficiência, colaboradores do banco também, e foi observado uma grande riqueza, um ambiente de alta inclusão. Celina, que tem esclerose múltipla, também é uma das representantes da Leme de Novo Hamburgo. É uma maneira de mostrar o que é possível a gente fazer. Nós podemos e devemos ocupar nossos espaços na sociedade, então queremos ter mais possibilidade de que esses eventos, que abraçam todas as pessoas, continuem ocorrendo cada vez mais. O Sidney criou um festival de cinema acessível em Porto Alegre, onde surgiu a ideia para a edição que agora existe em Novo Hamburgo. Uma equipe de 28 profissionais trabalharam em cada setor para juntar tudo, desde tradutores, revisores cegos, revisores surdos, técnicos de áudio, técnicos de vídeo. O festival também abre espaço para pessoas como Michele. Ela aprendeu Libras quando participou de um grupo de estudos com deficientes auditivos. Hoje em dia, ela usa Libras até no local de trabalho. Pelas pessoas que eu conheci surdas, né, então eu vejo assim a dificuldade que tem de pessoas para se comunicar com eles, então eu aprendi no intuito de conseguir me comunicar com as pessoas, né. E vendo esse trabalho hoje, o que você sente? Eu fico feliz, assim, porque eu vejo a dificuldade que eles têm. Nós, ouvintes, a gente pode escolher o filme que a gente quer assistir, no lugar que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Já eles não têm essa facilidade. Então, o filme, tendo esse recurso, possibilita essa oportunidade para eles.